O que aconteceu? Nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Muito legal. Sensacional. E hoje parece que nós vamos ter uma moça aqui, rapaz, que tem muita história pra contar. Muita, né? Muita história. Pra início de conversa, é uma moça linda. Linda. Gente boa pra caramba. Sem dúvida. Eu conheço desde quando era, como é que é? De menor que fala? De menor é o chute na canela. Dói. Desde que era menor de idade. Eu faço mais embaixadinha que ela. Você faz? Boa! Vai, meu. Não convide de mim. Obrigado, viu, menina linda. Obrigado, menina linda. Ai, Gina, eu que agradeço. Olha, é de menor é o chute na canela sem caneleira. De menor é o chute na canela. E sem caneleira. Porque com a caneleira ainda dá aquela protegida. Mas faz tempo, né? Caramba. E mais embaixadinha seguro que eu tô operada? Eu acho que eu faço mais. Hoje eu faço mais do que você. Olha, mas mesmo assim eu gosto de desafios. Aliás, o doutor Moisés Coen, que me operou, aliás, é a quarta operação. Grande Moisés Coen. E ele falou que o recorde de volta de menisco, que eu operei agora o menisco, foi do quem? Do Rogério Ceni. O Rogério é uma máquina, né? E ele voltou em dez dias. Tipo, dez dias. Eu tô com dezesseis. Tô começando a dar meus toquezinhos de bola agora. E o Rogério, na época que operou, faz muitos anos, ele voltou a jogar em dez dias. Então, eu sou muito fã do Rogério. Eu sou suspeita. Conta pra gente como é que começou a história da... Deixa eu só pedir o like pra rapaziada no começo do programa. Ah, é? É importante. Hoje no YouTube o negócio é like, entendeu? Dá o like, dá o joinha, compartilhe, se inscreva no canal, se inscreva no Instagram, podcast de pai pra filha. Canal de cortes. Canal de cortes também, que é fundamental. Então, like é importantíssimo. Então, se inscreve mesmo no canal, no canal de cortes. Tá aí, tá aí embaixo pra você o link, ó. Tá vendo? Tá na tela. O Pichochô é fera. Já botou na tela aí o link. E você se inscreve no canal, no canal de cortes, no Instagram. É isso aí. Dá o like pra gente. Dá o joinha, como diz o Fausto Fábio. Exatamente. Como começou a história das embaixadinhas, dona Mirene? Embaixadinhas. Faz tempo, eu tenho que lembrar aqui. Tô brincando. Eu não tô tão velha assim, não. Que velha aqui. Olha, eu comecei com mais ou menos uns doze anos com as embaixadas. E mais por causa que não me deixavam jogar bola. Então, como eu queria jogar bola no colégio com os meninos e tal, e não me deixavam, eu tinha minha própria bola. Então, a forma de brincar sozinha era fazendo embaixadinhas. Mas eu não sabia que isso era tão diferentão. Entendeu? Eu não sabia nunca que isso viraria uma atração, que os outros achariam que era o máximo uma menina fazer embaixadas. Então, foi meio por uma adversidade. Minha forma de brincar com a bola sem que os meninos deixassem eu jogar era fazendo embaixadinha. E eu sempre assisti muito futebol, sempre gostei muito de futebol. E eu via muito Maradona. E Maradona sempre fez parecer que era muito fácil brincar com a bola, que era orgânico. Ele e a bola eram uma coisa só. E ele passava essa paixão pela bola, mesmo pela televisão de fora. E aí eu falava, vou fazer igual esse cara. Pensei que eu iria tentar fazer igual ele. E aí começaram as embaixadinhas. E como eu fui descoberta, foi também uma coisa meio aleatória. Porque eu fui, todo mundo falava para minha mãe, faz um book dela para fazer comerciais, porque ela é bonitona e tal. Imagina, eu supermano, mexava sempre com roupa do Corinthians. Não tinha muito essa coisa de ser fofinha. E aí eu, de tanta enxerga, falei, tá bom, vamos fazer raio desse book aí. E assim, era caro. A família inteira se juntou para dar uma grana, para fazer o book. E aí eu fui chamada, fiz o book e fui chamada para um teste. E aí fui para o teste, como? Com a roupa do Corinthians e com a minha bola. Porque depois eu ia para a escola e levava a minha bola nos dias de educação física, porque se não me deixassem jogar, eu tinha a minha bola. E aí já chamei a atenção na fila do casting, porque ninguém vai com uma bola e com a roupa do Corinthians para um casting de modelo. E aí chegou na hora lá de aparecer e tem que falar seu nome, o que você gosta, seu hobby, as pessoas vão perguntando. E aí o dono da agência falou, seu nome? E aí eu, Milene também. E aí, o que você gosta? Qual é o seu hobby? Ele falou, eu gosto de jogar futebol. E assim, parecia, como assim você joga futebol? Eu falei, bom, já vi que você é corintiana. E ele tinha amizade dentro do Corinthians, de uns diretores lá. E aí ele falou assim, mas você joga mesmo? Deixa eu ver aí, você faz umas embaixadinhas aí? Você é craque? Aí eu falei, não, eu sei fazer umas e tal. E aí fiz, sei lá, uma 100. E aí ele achou o máximo, como assim? Que eu não parava. Ele, tá bom, tá bom, já deu, obrigada. Já aprovou. Já aprovou, você sabe. E aí, enfim, não passei no teste de modelo. Mas ele me convidou para conhecer o Corinthians. Eu não conhecia e tal. E de lá eu conheci um diretor que me apresentou para o presidente, que na época era o do Alibi. Ah, seu Alberto. Seu Alberto do Alibi. E aí eles acharam o máximo, né? Eu fazer embaixadinha e super corintiana e tal. E tiveram a ideia de me colocar no intervalo de um jogo do Corinthians, que foi Corinthians e Santos. Estádio lotado. E aí as duas torcidas naquela época, eu estou falando de, sei lá, 94. E aí, desde então, todo mundo queria saber quem era a loirinha que estava fazendo embaixadinha no intervalo do jogo do Corinthians e Santos. Aí vieram reportagens. Depois começou a fazer um monte de eventos. Sim, eu fui patrocinada pela Mizuno, que era super, na época, as chuteiras Mizuno eram as melhores. Todas. E era uma chuteira super leve, de couro, de canguru. Hoje a gente fazia isso, a gente fala, pra que a gente matar um canguru pra fazer uma chuteira? Hoje tem várias. Mas imagina isso, eu estou falando de 94. Chuteira raiz, né? Chuteira preta com símbolo branco. Sem mais. E aí comecei a fazer os eventos e passei a trabalhar com as embaixadinhas, através disso, de ir fazer um teste de modelo. Que legal. Olha só a história que é pouco... Ou você fez embaixadinha. Mas na época já tinha pouca oportunidade pra jogar bola feminina. Nada. Não tinha, não existia isso, né? Tanto que eu falava que eu era o terror do senhor do Alibi, porque todas as vezes que eu encontrava com ele no clube, eu falava, vamos fazer um time de futebol feminino? Olha. Porque eu sempre quis jogar as embaixadinhas, foi uma alternativa pra... Porque eu não tinha como brincar com os outros, né? Não me deixava, então eu brincava sozinha, na parede chutava. E aí, de tanto encher, acho que ele falou, tá bom, mulher, bora, vamos fazer. Eu lembro uma vez que ele falou assim, tá bom, mulher, vamos fazer um time de futebol feminino. Mas vamos jogar contra quem? E aí eu caí na... Caí na real. Porque não existia campeonato de futebol feminino. Mas aí conseguimos a Federação Paulista, a Sport Promotion, eu acho, na época fez um torneio, deu dinheiro pros clubes pra fazerem o primeiro paulistana, que chamava, o campeonato paulista chamava paulistana. E aí, mais ou menos, eu não lembro se foi em 96 ou em 97, que teve a primeira paulistana, que é o campeonato paulista, e o Corinthians participou. Então, eu sei que eu tô um pouco antiga, mas eu participei do primeiro time feminino do Corinthians. Isso é bem legal esse corte aí, hein? A mulher foi fazer um teste pra modelo e se tornou a rainha das embaixadinhas. Aí, bicho, bicho, bicho. Quando é pra ser, né? É. Corte e pronto isso aí. Olha aquilo. Eu não sabia dessa história, Fosso, você sabia ou não? Não, sem contar que se o cara tivesse uma visão, além de levar você no Corinthians, material esportivo, depois você acabou se tornando a... Sim. Acabou sendo patrocinado pela Mizuno. Mas qualquer propaganda ali com você ia arrebentar, né? Não, e era a época de Copa do Mundo, né? 94, que ganhou a Copa. Eu trabalhei demais nessa época, porque todos os eventos, isso até hoje, esse ano é ano de Copa do Mundo. Então, muitas empresas fazem eventos com o tema futebol. E aí começam a fazer as propagandas, tema futebol. Então, eu acabei trabalhando demais. Virou realmente o meu trabalho. Claro. Então, você se introduziu no mercado através das embaixadinhas. Através das embaixadinhas. É isso aí, uma introdução no mercado através da... E, para mim, nunca foi um trabalho, porque eu não enxergava que isso era algo tão diferente, eu fazer embaixadinha. Para mim, era a minha diversão, meu hobby. Entendeu? Como eu não posso jogar porque não existia clubes, porque no futebol feminino, muitas vezes os meninos não me deixavam jogar, para mim, era a minha diversão. Entendeu? Eu até brincava, eu faria de graça, mas se estão me pagando, melhor, né? Porque assim, eu ajudo a pagar as contas de casa. Aliás, eu postei uma frase esses dias, viu, Milene? Eu não sei quem é o autor da frase, mas é real, fazer o que gosta é liberdade, gostar do que faz é felicidade. Amém. É isso. Exatamente isso. Amém, Jesus. É. Amém, Jesus. Mas é isso aí. Ô, Milene, diz uma coisa. E o futebol feminino? Vamos... Tá bem. Parece que tá num momento que talvez seja a maior visibilidade de todos os tempos que nós temos aí no futebol feminino. E sabe que, ó, eu tava assistindo esses dias mesmo, campeonato inglês, campeonato italiano, quando que eu pensaria na vida assistir futebol feminino, não só o brasileiro, né? Porque hoje, eu trabalho hoje na Band como comentarista do futebol feminino, fiz a Copa do Mundo em 2019 pela Sport TV, e, assim, passaram todos os jogos, porque antigamente era... passavam jogos do Brasil e numa fase já avançada. Nós assistimos, esse ano de 2019, todos os jogos da Copa estavam passando na televisão. Você queria assistir qualquer jogo que estava lá passando. E hoje, esses dias, assistindo futebol internacional, campeonato italiano, campeonato inglês. Então, realmente, o futebol feminino tá num período muito bom. E o que mais nos deixa felizes, que eu sempre digo, é que não vai acabar. Porque eu vivi anos muito bons no futebol feminino aqui no Brasil, com transmissão da Band, com... Luciana do Vale. Luciana do Vale, narrando os nossos jogos. Talvez foi o maior incentivador do futebol feminino. E não só do futebol feminino, dos esportes femininos, do vôlei. Ele sempre foi um percursor, um batalhador pra que os esportes femininos tivessem espaço na televisão. E isso ajuda muito, porque se tem invisibilidade, conseguimos patrocínios. Porque ninguém vai patrocinar nada que não apareça, se não tem um retorno. Então, isso vem acontecendo muito. E nessa época, nós tivemos dois anos muito bons de campeonato. E depois acabou o futebol feminino. Ninguém mais quis investir e tal. Então, nós tivemos altos e baixos no futebol feminino. Então, a nossa certeza agora, que é o que nos deixa felizes, é que não vamos retroceder. Pode não avançar tão rápido quanto esperamos ou queremos. Mas retroceder não vai mais acontecer. Posso ter uma pergunta a mais? Não, não. Dentro desse tema de futebol feminino só... Não, pode falar do futebol, porque eu ia depois abordar o negócio da ausência da Paula e da Hortência no basquete. O que aconteceu com o basquete feminino? Desapareceu. A Paula e a Hortência desapareceram o basquete. A Marta, a Marta foi jogar no exterior. Sim. E praticamente a carreira está já no... Já está nos últimos anos. Já está no final, né? Essa coisa aí não pode ter algum comprometimento a Marta parar de vez ou não? Não, eu acho que até por isso. Pela Marta não jogar no Brasil. A Marta... É, por isso. Por isso que eu citei a Hortência Paula. A Marta, ela é o nosso ícone do futebol feminino. Ela é o que nos leva o nome do Brasil para o mundo. Só que ela não é tão atuante no Brasil como jogadora. Então, as pessoas pouco... As crianças, por exemplo, as meninas hoje, elas querem ser a Marta, mas pela seleção brasileira. Elas não têm uma identidade da Marta dentro do Brasil jogando nos campeonatos brasileiros. A Marta jogou meses aqui com o Santos, há uns anos atrás, que ela participou somente da Libertadores. E o Santos foi até campeão. Mas... Então, elas sabem o que a Marta é pela seleção brasileira. Porque também aqui, por exemplo, a gente não assistiu muito o campeonato americano, né? O campeonato... É difícil. É difícil. Hoje, por exemplo, eu assisti o italiano e o inglês, mas não passo o campeonato dos Estados Unidos. E olha que os Estados Unidos é o berço, a gente chama que é o berço do futebol feminino. Mas... E hoje, assim, por exemplo, como tem muito... Está passando na Band, passa na Sport TV. A gente já teve finais de Paulista que passou na cultura. Ou seja, tem vários veículos, tem internet. Hoje, as meninas são muito identificadas com outras jogadoras. Então, no Corinthians, por exemplo, as pessoas sabem quem são... Quem é a Tamires, quem é a Zanotti, quem é a Eriquinha. Sabe no São Paulo a Formiga. A Formiga voltou agora. Mas sabe quem é, sei lá, a Duda. Você sabe quem é... O Internacional hoje está com um time muito bom. Esse ano é um dos campeonatos mais equilibrados do Campeonato Brasileiro. Vocês vão ver. Elas não precisam ter como referência o futebol masculino. E elas não precisam ter somente a Marta. Porque elas conhecem a torcedora do Grêmio. Tem o seu ídolo no Grêmio. A torcedora do Corinthians tem a menina do Corinthians. Porque a visibilidade hoje do futebol feminino é grande aqui no Brasil. Então, a Marta é a nossa rainha. Mas elas não precisam somente se inspirar na Marta. Eu acho que é diferente, por exemplo, do basquete. Onde só tinham duas personagens, duas rainhas, duas pessoas que eram conhecidas. E o futebol, sem contar que é um esporte de muito mais pessoas praticando. Cada time, cada jogo tem 22 garotas. Então, vem a base também. Então, acho que essa visibilidade ajuda muito que não fique só centralizado na Marta. Mesmo que ela seja o nosso maior ícone no futebol feminino. E é um problema sério, né? Porque você acaba tendo ela como uma grande referência se ficasse só nela. E ela parasse a carreira, ia ser complicado. Mas a Comebol, eu lembro que há um tempo atrás, achei muito positivo o que eles fizeram com relação a times de libertadores. Serem obrigados a terem times femininos. Não sei se seguiram tão à risca isso. Até porque tem equipes no futebol masculino que não tem estrutura nem para o futebol masculino. Que participam de uma Libertadores da América. Mas um tema legal também, Milene, e você vem participando muito. Porque a Milene, além de estar envolvida com futebol, com bola mesmo, jogar bola. Ela é parceira nossa. Ela é praticamente uma jornalista. Comentarista, amor. Ela é comentarista há muitos anos. E algumas emissoras fizeram até equipe única, só de mulher. Isso é legal. Narradoras mulheres agora. Bastante, né? Isso é uma coisa bastante impactante para um meio muito machista. Que o futebol em si já é machista. E a comunicação dentro do futebol também era machista. Sim. A gente só via as meninas dentro dos estúdios. Mas fora a gente não via. Hoje você vai para o estádio e você vê um monte de mulher lá. Naturalmente. Natural. Isso é legal. É que está mudando uma cultura. Assim como, por exemplo, a criançada hoje joga com meninas tranquilamente. Você vê equipes de crianças de 8, 9 anos com alguma menina em campo. E está tudo bem. Não causa nenhuma estranheza. E todo mundo aceita numa boa. E eu acho que isso também acontece no jornalismo. Hoje é natural ver uma mulher. E eu acho que mudou a cultura de que tem que ser um bom profissional. Independente do gênero. Isso faz total diferença. Essa mudança cultural é muito legal. Porque é isso que a gente pede. Você não precisa gostar do futebol feminino. Você não precisa gostar de uma mulher narrando. Cada um pode ter as suas escolhas. Mas que seja respeitado. Que ela não seja julgada porque já é uma mulher. Não seja julgada porque é uma menina jogando. Então, por exemplo, o meu filho. Para ele não entrar na cabeça dele uma menina não jogar futebol. Porque ele cresceu comigo jogando futebol. Então, como assim a mulher não pode jogar? Porque se minha mãe jogou a vida inteira, eu nunca vi outra situação. Então, tem que mudar uma cultura. E isso é legal. Porque a gente vê acontecendo. Ainda existem muitos preconceitos. Ainda existe muita coisa que melhorar no futebol feminino. Imagina as premiações. Se eu te falar que o campeonato da Supercopa do Brasil não teve um real de premiação. As pessoas vão falar. Não, está mentindo. Não, não estou mentindo. Jesus. E assim, foram premiação. 50 medalhas e um troféu. Nem nos campeonatos de Várzea não tem premiação. Várzea tem. Várzea tem. Em dinheiro. É isso. Então, é uma coisa que ainda existe. Não é um campeonato qualquer. É um campeonato muito bem estruturado. Com televisão. A Globo passou. E Sport TV passou. Todos os jogos. Era um campeonato curto, né? De uma semana. Que provavelmente dá dinheiro. Penso eu. É. Eu também, né? Ou seja, de boa visibilidade. De muitas audiências. Muita boa audiência super alta. Porque o pessoal acaba nos comunicando. E 50 medalhas e um troféu. Como valeu. Obrigada. Vocês foram as campeãs. Tivemos duas lesões de LCA durante esse campeonato. Ou seja, você sabe que para um clube, um jogador lesionado custa. É. A gente não quer, obviamente, é um ser humano. A gente não quer que ele se lesione. Mas além do ser humano. Porque é uma jogadora que vai ficar parada no mínimo oito meses. Sem fazer aquilo que ama. Mas aí, assim. E ainda o custo do time. Agora, deixa eu mudar o assunto aqui agora. Como é que é ser mamãe do filho do Ronaldo Fenômeno? Conta para nós. É igual ser mãe do filho do Zé, do Pedro. Com as mesmas dificuldades. Eu acho que, de repente, até mais dificuldades. No sentido de... Eu sempre falo que criar um filho com pouco dinheiro ou nada é muito difícil. Porque você quer dar coisas a ele que você não teve. Que ele estude em um colégio ótimo. Que ele tenha uma boa educação. Que ele tenha valores. Só que quando você cria um filho com muito dinheiro, também é complicado você fazer ele entender que a posição dele é uma posição muito privilegiada. Que o mundo não é assim. Que nem todas ou quase nenhuma pessoa vive daquela maneira. E nem a vida da mamãe e do papai não foi assim. Não. E que eu sempre tentei deixar claro ao Ronald de que o que o pai dele construiu é dele. É do pai dele. O pai dele construiu a história dele. Então, que cada um de nós temos que fazer a nossa história, independente de qual seja. Mas que seja a nossa história. A gente não pode viver a história do outro. Então, isso também era complicado. Porque, de repente, ele ia para a casa do pai de férias. Porque eu me separei do pai dele. O Ronald era muito pequenininho. A gente tinha dois anos e meia. E vivia uma realidade na qual eu não vivia. E na qual uma realidade que eu vivia é que a minha família não vivia. E que as pessoas ao meu redor não viviam. Então, ele foi criado nesse meio de ter, às vezes, coisas muito boas. Sei lá. De viajar para Ibiza de helicóptero e iate. E depois a gente ia em qualquer outra praia. Sei lá. Ficar 25 pessoas numa casa com colchão no chão. Mas eu acho isso um grande barato. Mas íamos para a praia. Entendeu? Mas eu acho isso... Esses opostos eu acho muito interessantes. Então, é... E fazer ele entender isso. De que, meu filho, independente da sua história. Que você escolha ser na vida. É a tua história. Construa a tua história. Você não precisa ser igual ao seu pai. Você não precisa ser o seu pai. E nem usufruir do que ele tem. Porque foi ele que criou. Ele que construiu. Nada foi de graça. Nada foi fácil. Seu pai lutou muito para ter o que tem hoje. Para ser o que é hoje. Abidicou de muitas coisas na vida. Então, é difícil você... Ele está vivendo uma coisa e você tentar demonstrar outra. Como assim? Porque ele vê o pai sempre muito badalado. Muito admirado. Então, não é fácil você educar. Nunca é fácil. Independente de quem seja o pai e de quem seja a mãe. Os pais vão me entender completamente. Pais e mães. Mas, quando se tem essa fama, eu acho que tudo vira lupa. Tudo, qualquer coisa que você vai fazer, as coisas, as pessoas estão te olhando de uma maneira mais julgadora. E, ao mesmo tempo, mais carinhosa. Porque muita gente, do nada, fala... Olha, gosto muito de você. Oro pela tua família. Imagina. Isso é bênção demais. Alguém olhar para você e falar... Oro por ti. Como assim? Imagina a pessoa lá, joelhada, orando pela família e pela Milene. Então, isso é muito gostoso. É um amor de graça. Mas tem esse lado de que a fama, você tem que tomar cuidado porque tudo você está sendo olhado de uma maneira mais minuciosa. E eu tentava ensinar isso para o meu filho, mas até os 10 anos a gente morou fora. Então, ele também não viveu com esses holofotes aí tão fortes em cima dele. E a gente tem essa toda coisa de podcast, de celular. Eu falo com a minha mãe andando pela rua, vendo. Mas, imagina isso. O Ronald tem 21 anos. Isso há 20 anos atrás não era possível. Não era. Essa tecnologia é muito recente. Mas eu ligava para a minha mãe, quando eu morava na Espanha, de créditos Skype, que era pago. Usei muito. Depois da meia-noite, que era mais barato. É isso aí. É isso aí. Então, essa tecnologia, galera, não é de hoje. Não é de hoje. A gente liga para o Japão e falando normal. Eu lembro da contratação do Ronaldo, da Inter de Milão, para o Real Madrid. A gente em casa esperando fax. Olha isso, gente. Fax. É isso aí. Então, essa tecnologia não é de agora. Então, isso também, eu acho que, ao mesmo tempo que ajuda, porque as crianças de hoje, eu brinco que são anões. Você vai falar com elas e elas têm argumento que você fala, não é possível que é uma criança de 4 anos falando. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa de fazer, de perder aquela essência da criança mesmo. Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Ele está com 21 anos, pelo visto. Acho que ele aprendeu, porque ele é muito discreto. Ele é muito de bom. Ele é extremamente discreto. Hoje, ele está fazendo o quê? Quando eu vejo ele, olha como a gente, a gente trabalha na mídia e não consegue ver tanto. Mas, quando eu vejo, eu vejo que ele é muito envolvido com música. Muito. Ele é DJ. É DJ, enfim. Ele foi muito pelo esse lado da arte. Ele sempre gostou muito de música. O Ronald sempre foi uma criança que cantarolava pela casa, entendeu? A gente estava lá. Sempre foi sempre eu e ele. Ele mora com você até hoje? Não, ele mora com a namorada já faz 3 anos. Ele vai fazer 22 agora. Foi cedo? É. Foi cedo, gente. Mas, eu também não posso falar nada que eu com 21 já era mãe. Igual a minha mãe falou, olha, minha filha é 21 anos, tão novinha. Eu falei, mãe, você foi mãe com 17, meu outro irmão nasceu com 18. Minha mãe já era mãe de 3 com 21. Queria mandar um grande beijo para o meu amigo André. O André é o marido namorido, não é namorido? É, namorado só, né, gente? Depois que você é casado, a gente só quer namorar, entendeu? O André é o namorado da André. Jogou muita bola. Jogou muito. Muita bola. No Corinthians, no São Paulo, na seleção. Canhoto, né? Canhoto é assim, ou é habilidoso ou é parante de pau. Lateral esquerdo de grande qualidade, eu sei que é um grande ouvinte nosso, né, na Jovem Pan. Sim, sim, eu fico super feliz que eu falei que eu ia participar daqui. Essa molecada eu vi jogando tudo na Copa Sapa. O Vampita, eu transmiti o jogo do Vampita na Copa Sapa. Caramba, Vampita também. Tô há 40 anos lá. Vitória. 40 anos lá na Jovem Pan. Gente, boa demais. Quer perguntar do Corinthians pra ela ou não? Não, a gente tá conversando. Ficou fora do Paulistão, né? Ficou fora da decisão do Campeonato Paulista. Eu, quando os caras começaram a contratar Paulinho, William, Renato Augusto. Aliás, o Renato Augusto, eu acho que se ele tivesse, se ele chegar a uma Copa do Mundo bem condicionado, o Tite chamaria o Renato Augusto. Só que tem essa questão física, tem a questão que pega, não tem jeito. Como é que você tá vendo esse time do Corinthians? O que você pensa do Corinthians pra temporada? Olha, sinceramente, quanta idade. Eu acho que são os que estão dando mais jogo, são os que têm mais idade. O problema é calendário. Isso pega demais. Isso pega pros jovens, imagina, pras pessoas que têm mais... É, na verdade, se eu falar velho, eu sou anciã. Porque se com 30 e pouco eles são velhos, eu com 42, quase 3, eu vou achar uma anciã. O futebol moderno são novos. Porque no passado você parava com essa idade. Então, e pro futebol, por exemplo, moderno, que é muito físico, às vezes um jogador não é nem tão bom tecnicamente. Mas se ele tiver um bom físico e aguentar correr e fazer normal a função dele, e fizer o básico, ele vai ser considerado um bom jogador. Por isso que o Brasil tá tão escasso de craques. Porque cada vez mais um jogador que seja habilidoso, que vai pro um contra um, que é driblador, chama atenção. E pra nós isso, antigamente, né, uma nostalgia, era normal. Era o DNA do brasileiro. Você não via um jogador brasileiro que não fizesse isso. Hoje, um que faz nos chama a atenção. Isso é ruim. A gente tá perdendo o nosso DNA brasileiro do futebol ousadia e alegria. E quanto à idade, eu acho que mais pega... Por exemplo, o Corinthians. Vamos ser bem específicos do Corinthians. O jogo contra o Palmeiras, eles apanharam pra caramba. E isso também não é falando de um ou outro de arbitragem. Mas a arbitragem hoje tá sendo muito mais permissiva. Porque o pessoal assiste muito o futebol europeu e acha que daquele estilo é o jeito de apitar. Então, vira moda agora todo mundo, deixa o jogo rolar. E isso, às vezes, também acontece no futebol feminino. Dependendo da arbitragem, a gente sabe. A gente, ó, eu já tô me colocando como jogadora. As meninas já sabem se elas podem ser mais agressivas no sentido de ir mais forte na bola. Ou menos, porque essa não vai ser tão permissiva. E contra o Corinthians e São Paulo, né? Corinthians e Palmeiras, a galera apanhou pra caramba. Tanto que eu fui muito xingada nos meus comentários. O William foi parado pelo menos umas três vezes. Que no mínimo, uma dessas três vezes teria que ter dado um cartão amarelo. Mas você foi xingada porque você é corintiana? Eu acredito que sim. Eu só queria levar esse detalhe. Porque qualquer comentário que a gente faça, a gente já tá sendo julgado. Olha, é corintiana falando. Eu sou. Mas, às vezes, o comentário é um comentário aleatório. Não porque eu sou corintiana. Imparcial. É, mas eu sempre vou ser vista como a pessoa é clubista. É normal. E tá tudo bem. Não tem problema. Então, eu vejo que, desde o jogo do Palmeiras, o Corinthians não conseguiu se recuperar fisicamente. O jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo, que foram os reservas, as pessoas que menos jogam e tal, também não entraram no ritmo. Aí tiveram que entrar o pessoal titular pra ganhar um jogo feio. Um jogo que ganhou apertado. E depois do jogo contra o São Paulo, o Corinthians tinha jogado contra o Guarani, um jogo também... No primeiro tempo, parecia que ia voar. No segundo tempo, caiu. Aí teve os pênaltis. E como jogadora, como ex-jogadora, animicamente, psicologicamente, você cansa mais. E quando você tá cansado psicologicamente, você tá pior. Porque o físico, você dorme, faz uma massagem, faz gelo e tá ok. Mas quando, mentalmente, você tá cansado, esse não tem jeito, é o tempo. E eu vejo que, desde o jogo do Palmeiras, assim, foi a sequência. Palmeiras, Novo Horizontino, Guarani, pênalti, imprensa, pouco tempo. A gente ia jogar em casa. Aí acabou jogando pelos pênaltis, ficou com menor saldo, pior campanha, teve que jogar no Morumbi. E hoje, o fator casa faz diferença, sim. Claro. E aí, o jogo contra o São Paulo... Eu, sinceramente, assim, eu sou corintiana, sou brasileira, a esperança era a última que morri sempre. Mas, analisando entre as duas equipes, individualmente, o Corinthians tem melhor equipe. Mas, no conjunto... O jogo tá mais pronto. É, e na parte física, que era isso, não é porque são trintões. É pela sequência que vinha vindo, desde o jogo do Palmeiras, eu acho que o Corinthians ainda não se recuperou por causa disso. De repente, se tivesse um... Só que é uma sequência que vai ter ao longo da temporada, porque vai ter a Copa do Mundo, vai ser maluco, né? Vai, vai. Mas eu não acho que seja pela idade somente, entendeu? Porque, hoje em dia, você vê jogadores dando o seu melhor físico e não precisa ter 20 anos. Eu acho que calendário... E a coisa da arbitragem, poxa, quem tá em campo apanha, e se apanha de novo, e se apanha de novo, e se apanha de novo. E vai te dando o cansaço físico, mental, porque você sabe que você vai pegar a bola e vai apanhar. Eu tava até tentando fazer... A gente tava nessa enquete, né, dentro lá do pessoal do YouTube, por que o Corinthians tá tão cansado? Eu falei, poxa, o Corinthians tá mudando o seu modo de jogar. O modo do Corinthians jogar agora, e o novo treinador, o Vitor Pereira, falou que ele quer um time que mantém a bola, muito toque de bola. Só que a gente ainda não é Barcelona. Ainda, eu já tô... Projetando. Falta só algum jogador projetando. Não, desse toque super rápido. Então, às vezes, a gente conduz um pouco mais a bola, ou sabe o momento, né, o Barcelona é assim, toca, 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 e sabe o momento de ir um contra um, fazer uma triangulação. Só que a gente ainda não tem esse estilo de jogo, porque não é o DNA corintiano. Isso tem que ter um tempo de mudança. E tem jogadores pra isso. Eu acredito que, pela qualidade dos seus jogadores, o Corinthians tem essa probabilidade de dar certo, mas precisa de um tempo. E aí, entra muito no choque, porque não consegue fazer essa mudança rápida de toque de bola. Quando vai num contra um, apanha. Então, o Corinthians é melhor fisicamente, tem que mudar muito essa parte. Não é físico de aguentar de cardio, não. É fisicamente e muscularmente. Porque, se não, não dá certo. Sabe, esse novo modo, né, método de jogar futebol do Corinthians, com o que vem enfrentando com seus adversários. E campeonato paulista é um campeonato duro. Não é um campeonato fácil. O pessoal fala do brasileirão, mas pra mim o paulista não é o paulistinha. Ah, ótimo. É o paulistão. Gente, o Fosso vai me dar uma pergunta aí, mas deixa eu falar do pessoal que tá nos ajudando aí. Colágeno Vileno, né? Esse aqui é o colágeno com mais vitamina C de todos eles. Vou dar de presente pra você. Opa, colágeno é uma coisa que eu mais escuto na vida. É, é muito bom. Pro joelho, pra pele, pra geral. Não, esse aqui eu garanto pra você que é muito bom. Muito obrigada. Eu vou te dar de presente. E eu queria, você tá vendo o link aí, o Pichochó colocou o link pra gente. Toda vez que você vê esse link na tela, é pra você abrir a sua conta no BTG. Exatamente. Através da IWZ Capital, né? Então abra a sua conta no BTG, através da IWZ Capital, e o link tá na tela aí, ó. Toda vez que aparecer, vai lá, clica, você já cai direto pro pessoal do BTG. Você tem conta no BTG, né, po? Tem, é uma assessoria maravilhosa e hoje em dia... O pessoal da IWZ, né? Não, uma atenção maravilhosa e hoje em dia é totalmente necessário isso, né? Um auxílio nas contas, um auxílio em investimentos. Aliás, você ficou rica, menina? Você tá milionária já, não? Olha, o que é ser rica? Aê, boa, vai. Vai, espiritualista. Mete bronca aí, espiritualista, vai. Eu me sinto uma pessoa muito rica. Qual eu? É. Porque, imagina, eu faço o que eu amo. Isso já é uma riqueza imensa. Quantas pessoas hoje em dia, ainda mais depois de pandemia, pesada, de conseguiram sobreviver fazendo aquilo que ama, né? Não tão conseguindo sobreviver nem fazendo qualquer coisa, porque não existe, muita gente tá desempregada. Isso aí. Então, eu continuei fazendo o que eu amo. Então, isso já é uma riqueza e consigo pagar as contas. E tenho saúde, minha família tem saúde, tá todo mundo bem. Graças a Deus, eu não perdi ninguém nessa pandemia, que isso também foi uma coisa bem pesada. Mas muitas pessoas próximas perderam alguém querido. Então, eu me sinto rica dessa maneira. Eu também. É o suficiente. Eu consigo viver com o suficiente, porque a gente precisa pagar as contas, obviamente. Mas eu me sinto uma pessoa muito bem sucedida e muito rica. É isso aí, dona Milene. A pessoa que sorriu o tempo inteiro, mostra a sua riqueza, né? E a Milene sorriu o tempo inteiro. Isso é muito bom. Obrigada. Sorri com a alma essa moça. Obrigada. Ô, Milene, eu vou voltar a um... Porque a gente tá tentando se adaptar. Eu tava falando pro meu pai. Aqui eu posso chamar ele de pai. Na PAN, ainda não, né? Porque não tem jeito. Aqui eu posso chamar ele de pai. É de pai pra filho. É de pai pra filho. Mas eu tava falando com ele. Tô me estranhando com você essa caneca. Maravilhosa. Que a gente tem que se preocupar, né? Até com relação a Cortes ter essas questões do YouTube. Aliás, dá o like aí, hein? Ah, dá o like. Dá o like, rapaziada. Dá o like. Se inscreva no canal. No canal de Cortes, enfim. Ativa o sininho. Todas as plataformas. É, isso é verdade. Dá azar mesmo. Se não der o joinha, dá azar. Dá azar, é verdade. E ativa o sininho porque aí você fica sabendo. A Milene tá acostumada, porque tá arrebentando no YouTube. Ativa o sininho. É a mulher e o YouTube, pô. Ativa o sininho que você vai saber o horário do programa. Toda segunda-feira, quatro da tarde. Toda... Não sei porque eu pensei nesse horário, mas foi quatro da tarde toda segunda-feira. Depois da Milene, sabe quem vem? Quem? O único tricampeão olímpico brasileiro. Três medalhas de ouro olímpico. E eu acho que a gente tá bem de ser humano, porque esse também é um dos maiores... Esse é um ser humano que... Esse é um dos caras mais fantásticos que eu conheci na minha vida, no mundo esposo. Zé Roberto Guimarães. Caramba. É o nosso próximo... Sarrafo tá lá em cima, menina. Que isso, vocês começaram aqui, ó. É, Zé Roberto Guimarães vai estar de 11 no podcast. Não, eu me sinto super honrada só aqui, ó. Zé Roberto... Rogério. Rogério e eu. Que isso? E depois o Leão. O Leão vem aí. Olha. Fernando Pras. O Pras. Seu presidente. Do Corinthians, claro. É, do Ilho. É, do Ilho. O atual, né? Porque eu sou de uma época do Corinthians que eu peguei vários presidentes, gente. Não, é o atual. É porque, por exemplo... Apesar que o do Alip ficou um bom tempo lá, né? Foi. É, então ele ficou um bom tempo ali. Vai ganhar algum título Corinthians esse ano ou não? Tem que ganhar algum, gente, pelo amor de Deus. Qualquer um. Feminino? Pode ser? Não. É, eu acho que pode. Pode também. O feminino você que ganha. Vamos falar do principal. É, o pessoal fala isso já. Não é assim fácil, gente. O pessoal fala, não, feminino ganha tudo. Não, não é assim. E eu volto a falar que esse ano o Brasileirão tá muito disputado. Você vê que não tem mais resultados 3, 4, 5 a 0, 5 a 1. Tá tudo sendo aonde o Corinthians... Ontem, né? Essa semana o Corinthians ganhou de 2 a 1 do Santos no último minuto. Que é um de massa, né? Que é um de massa. O Santos tem uma boa tradição aí no futebol feminino. Mas pergunta do masculino. Mas o masculino tem que ganhar, gente. Eu tenho certeza que, assim, eu sei que nós, brasileiros, que também é cultural, a gente não tem paciência de esperar um treinador fazer o seu trabalho. Você pode ver o Palmeiras, que é um time hoje, que é referência aqui em São Paulo. Ele já tá com o Abel há mais de dois anos. Um ano e meio, um ano e meio. Renovou até 2 mil... Tá um ano e meio. Tá um ano e meio. E renovou até 2024. Ah, eu pensei que era antes da pandemia. A gente tudo conta da pandemia. Ele veio durante a pandemia. É, a pandemia pós e pré... Renovou o contrato até o final de... Até 2024. É. E o pessoal falava a Ana, né? Ana Xavier, que é a esposa dele. É. Todo mundo gritando o nome dela no estádio. Eu e o cara andava, quem é a Ana, gente? Fui procurar no Google, né? É a esposa do Abel. É isso aí. É pra amansar a portuguesa. É. Aí o pessoal falou que agora é a tia Leila e a tia Ana. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá vendo? Até na casa do Abel. Mas é isso. E, por exemplo, o treinador do Red Bull Bragantino, que também é um time que eu vejo que tem um futebol vistoso. Está lá também. Ele também, né? Em novembro de 2019. O Barbieri. Ah, o Barbieri está um pouco antes. Eu acho que o mais longe foi o Barbieri. O Barbieri está desde o tempo do Claudinho. E aí? São dois anos e pouco. Então, olha isso. A gente falar que um treinador está muito tempo num clube, dois anos. Entendeu? É muito cultural nós, brasileiros apaixonados por futebol, achar que um treinador chega e vai mudar completamente. Várias entrevistas do Vitor Pereira, ele fala, eu não sou mágico. Porque, realmente, ele precisa de um tempo. Primeiro, para entender os jogadores. E, para mim, um bom treinador é aquele que faz você tirar o melhor do seu jogador. Ele falou, eu vou recuperar o Luan. O Luan é um bom jogador. Mas ele ainda não consegue jogar. Ele ainda não se identificou. Ele ainda não conseguiu fazer um jogo ótimo. O Guedes mesmo estava sem fazer gol, estava já sendo questionado. Então, o treinador tem que fazer o jogador entender que algo está errado. Que ele tem esse futebol. Ele não foi contratado à toa. Que alguma coisa está acontecendo. E eu acho que o Vitor Pereira é um treinador que tem essa característica. Mas ele precisa de tempo. Eu vivo discutindo com o André. Aliás, é muito engraçado. Podia ter uma câmera escondida em casa, quando a gente está junto. Porque ele falando que esse treinador logo cai. Eu falei, olha a mentalidade. Ele está há quatro jogos. Pegou três pedreiras. E clássico. E ele não é mágico. Mas ele conhece o Corinthians. Ele conhece o Corinthians. Mas ele trabalhar no Corinthians é diferente. A mesma coisa. Eu conheço vários times. Mas você chega lá e implementar a sua forma de jogar. Mudar o jogador que o jogador tem que... Igual o Abel. O Abel colocou na cabeça dos jogadores. De que, por exemplo, o Dudu não é só um ponto. Ele vai voltar para marcar. E vai ter um sistema tático que ele tem que obedecer. Ele vai ter liberdade quando estiver com a bola. Mas sem a bola, ele vai ter que obedecer um sistema tático. Isso em quatro jogos não dá. Não dá. Então... Mas a mentalidade do torcedor é o quê? Perdemos três clássicos. É, mas esse treinador tem um problema. Tem. Tem. Que ele gosta só de música popular. Brasileira? É. Ele não ouve clássico. Ele odeia clássico. Ah, porque perdeu os clássicos. Por isso. Só popular. Entendeu? Era para rir? Era para rir. É melhor rir. Ele odeia clássico, pô. Esse cara só perde clássico, pô. Mas deixa eu falar um negócio. Mas imagina você chegar e só tem isso para jogar. É, mas a Milene, eu estou sentindo que ela é daquelas apaixonadas por estrangeiros que vem treinar aqui no Brasil. Ela é do time dos apaixonados. Não, João. Eu quero saber dela isso, porque a gente tem a Copa do Mundo. Não, a gente tem a Copa do Mundo e o Tite já falou que vai sair. E aí já estão começando a falar em treinador estrangeiro. E por que eu estou perguntando isso? Porque na feminina é uma estrangeira. É uma... É uma... Eu acho que vem mudando também muito essa mentalidade brasileira. Antigamente, treinador estrangeiro não tinha nem vez aqui. A gente não queria nem ouvir falar. Aí veio Jorge Jesus, que eu acho que foi ele que revolucionou, né? Flamengo e ganhou e tal. É a mentalidade. Então, e agora a gente tem essa... O André até falou assim, nossa, a gente adora os portugueses. Mas eu que é um mercado mais próximo, não tem a parada da língua, que também faz diferença. A Pia, que é a nossa treinadora da seleção brasileira, no começo teve essa dificuldade. Isso que ela é... Ela é super brasileirona, assim, sabe? Ela é a sueca mais brasileira que a gente conhece. Porque ela já aprendeu a tocar violão, as músicas brasileiras, clássicas. Clássicas brasileiras. Mas ela é uma pessoa muito extrovertida e tal. Apesar de ser sueca que a gente sempre acha que o europeu é mais fechado. Mas até eu acho que pelo idioma facilita. E também por bom currículo, óbvio. Eu acho que essa mentalidade do brasileiro está mudando de treinadores estrangeiros. E a gente também tem meio falta de treinador brasileiro. Os treinadores brasileiros, eles estão se renovando e está vindo uma nova leva. Mas não a ponto de, de repente, treinar uma seleção brasileira. Porque uma seleção brasileira, você sempre acha que tem que ter alguém que já ganhou algo. A seleção brasileira, para mim, para um treinador, também tem que ser o auge da carreira dele. Eu não, de repente, colocar alguém que está começando, vai ser muito questionado. Então, para nós, jogadores, e eu sempre coloco nós, né, gente? Eu preciso acreditar que ela parou de jogar a bola faz tempo. Mas o jogador não vai acreditar não. A mentalidade está aqui, ó. Está na mente. Para nós, o auge da nossa carreira é chegar a uma seleção brasileira. E eu acho que para um treinador também é isso. Milene, eu perguntei do filho, né? Agora eu vou perguntar. O André não vai ficar bravo, não, porque o André é parceiro e gente boa e sabe que a Milene é a cabeça muito boa. Como é que foi ser a esposa do Ronaldo Fenômeno? Difícil. Acho que qualquer casamento, ainda mais quando acaba, não é uma coisa fácil. Foi... Eu era muito jovem. É, então. Eu, imagina, eu tive o Ronald com 21 anos, né? Fiz 22 logo em seguida, porque ele nasceu em abril e eu faço aniversário em junho. Então, vai, quase 22 anos. E a gente não tem muito essa noção. Eu nunca tive nada do que acontece assim na minha vida. Eu tenho noção. Você tem noção de que eu fui a primeira mulher a entrar num estádio árabe fazendo embaixadinha? Eu era a única mulher num estádio. Imagina, por causa da cultura deles. Eu nunca tenho essa noção. Para mim, era uma pessoa que eu era apaixonada, que eu amava, que eu estava grávida, que eu casei. Não era o Ronaldo Fenômeno, o melhor jogador do mundo. Até porque, logo em seguida, eu casei. Nós casamos, ele estava machucado. Tem até as imagens, a gente descendo para fazer as fotos, eu de barrigão. E ele andando mancando, porque foi a primeira operação dele. E depois, logo em seguida, ele operou de novo, que foi aquela lesão horrorosa que a gente não gosta nem de assistir. E eu tive o Ronald. O Ronald tinha seis dias quando o Ronaldo se machucou pela segunda vez. Então, eu passei um período com o Ronaldo, ele não sendo jogador de futebol. Ele sendo uma pessoa normal, correndo atrás de voltar a jogar futebol, porque muitos colocavam ele como que ele não ia andar nem direito. Ele ia mancar. Ele não ia ser uma pessoa normal. Ele ia ficar mancando para o resto da vida. Imagina eu voltar a jogar futebol. Então, eu não tive essa noção e proporção de estar com um cara que joga futebol, que era o melhor do mundo, que estava com toda a fama. Isso aconteceu depois, depois da Copa do Mundo de 2002. E eu, logo em seguida, me separei. Porque foi isso, o Ronaldo voltou a ser o melhor do mundo, a ser o artilheiro da Copa. O Brasil acerpenta. Quem viu, viu. A gente está com essa questão hoje. Quem viu, viu. Porque está difícil que o Brasil volte a ser campeão do mundo. E não só pelo Brasil, e sim por outras seleções ter crescido demais. Porque o pessoal fala, isso não é para ser brasileiro. Não, é ver que as outras seleções do mundo, hoje, são uma potência também. E, então, a gente logo em seguida se separou. Então, para mim, assim, foi estar casada com uma pessoa normal e ainda uma pessoa que estava passando por um período difícil na vida. Porque não era fácil recuperar a lesão dele. E eu falo com toda a certeza do mundo que, se não fosse o Ronaldo, pouquíssimos ou quase ninguém teria se recuperado dessa lesão. Porque ele é uma pessoa que vai atrás daquilo que ele acredita e não mede esforços para isso. E se abdicou de muitas coisas na vida dele, momentos na vida dele para poder estar. Ele fazia fisioterapia muitíssimas horas por dia, todos os dias. Então, foi um período complicado, assim. Mas, ao mesmo tempo, um período que era o nascimento do nosso filho. Então, eu sempre falo que nada acontece por acaso. Deus sempre muito certeiro. Porque, entre um momento muito difícil na carreira dele, ele vivia o momento mais feliz na vida pessoal, que era ser pai. Lindo. Muito bonito. E você mantém um bom relacionamento com ele até hoje? Sim, sim, sim. Quando nós nos separamos, a gente nunca brigou. Nós vimos por comum acordo de que a vida que ele queria levar naquele momento, voltando a ser o Ronaldo, o fenômeno, não era uma vida que condizia com uma família e filha. E aí nos separamos, obviamente, eu sofri bastante, eu ainda o amava. Mas, a gente não teve discussões, brigas. Eu sempre tive, claro, e foi o que eu passei sempre com o meu filho, que o que é do pai dele é do pai dele, e o pai dele construiu. E que é meu, eu construí, e assim que eu quero ser. Não importa o que eu tenha, mas eu quero ter a certeza de que fui eu que construí isso. E hoje eu vejo você com o André num momento muito feliz da tua vida. Sim, sim. Eu acho que quando você tem uma certa idade, o amor passa a ser uma coisa mais leve. É. Sem obrigações. A gente não tem obrigação com ninguém. Eu estou com ele porque eu quero estar. Eu quero tê-lo ao meu lado porque eu quero, porque eu o amo. Eu não preciso que ele me prove isso todos os dias, que ele poste foto, que ele me diga através de rede social que ele está me amando, ou que obrigatoriamente, fim de semana, ele tem que estar comigo. A gente está junto porque a gente quer. E se ele tiver outra coisa que vai fazer e eu não posso, está tudo bem. Não existe mais esse amor possessivo. E aí faz o amor ser leve, porque ele também já foi casado, tem filhos, eu já fui casada, tenho meu filho. Então fica uma coisa mais natural, sem obrigações. Que às vezes as pessoas meio que confundem amor com possessividade. Você acha que você é dona da outra pessoa, dos atos dela, e que o respeito não está no dia a dia. Está, sei lá, você não curtindo uma foto de alguém. E para mim não importa se ele curtiu ou não. Aliás, eu nem olho o que ele fez, porque eu sei que se ele fizer, o azar é dele. Viu? Olha só que legal, Fausto. A gente já falou aqui com a Milene da Embaixadinha, falamos com a Milene do futebol feminino, falamos com a Milene comentarista, e agora a gente está falando com a Milene mulher, mãe e esposa. Olha que barato. E em cima disso, mas aí eu vou tirar duas alternativas. Você não pode nem falar de futebol, nem de jornalismo, você não fica falado demais. Você já pensou em alguma outra coisa? Porque você começou muito cedo, né? Você já pensou em ser outra coisa além disso? Olha, eu gosto... Se você tivesse que escolher uma outra profissão? Ela é do Zeca Pagodinha. Não, eu sou mesmo assim. Eu falo que meu futuro é uma mochila viajando o mundo nas montanhas do Tibete. Ela é meio hippie, essa moça. Eu gosto muito de psicologia, mas eu não faria isso como uma profissão. Eu gosto muito de ler livros de inteligência emocional, eu gosto muito de ler livros que falam sobre espiritualidade. Eu sou espírita, porque minha avó sempre foi a vida inteira, eu cresci nisso, mas eu não creio que é uma religião. Eu amo Deus. É uma filosofia. É, e eu amo, eu venho dirigindo, escutando louvores, eu escuto devocionais, eu gosto de alguma missa, quando eu sinto de... Se eu viajo, cidadezinhas normalmente tem umas igrejas tão lindas. Na Europa, quando eu morei lá, várias igrejas e uns bairros nada a ver. De repente, você vira uma esquina, você encontra uma igreja linda. Então, eu gosto de me conectar com Deus, não importa o caminho. Acho que quem mudou os caminhos, quem fez vários caminhos, foram os homens. Então, eu gosto dessa coisa da espiritualidade, da psicologia, entender a mente humana. Imagina, essas coisas... Eu falo muito de rede social, porque, poxa, às vezes você é meio atacado. E olha que eu nem sou tanto, mas, às vezes, as pessoas falam alguma coisa que você... Que desagrada, ou querem te xingar, alguma coisa. E aí, eu não respondo muito, nem sou de ficar questionando, mas algumas, de verdade, eu sinto no meu coração que eu preciso falar. E é muito engraçado, porque a pessoa te ataca a pedra, e você vai e devolve uma flor. A pessoa está lá te atacando, e você fala, tá, mas essa é a tua opinião, e por que isso? Se você começa a questionar de uma forma amorosa, no final, sempre aconteceu isso. A pessoa, no final, pede desculpa. Porque ela estava, naquele momento, com raiva, porque ela estava passando por algum momento desagradável. E a gente acabou sendo o alvo, porque ela está ali mexendo, bom, aqui, vou xingar essa pessoa. Você foi despertar. É, eu fui só o escudo, porque naquele momento não é nada meu. Não, você foi despertar da pessoa. E a pessoa... Então, isso me enche o coração de alegria, sabe? Porque eu sei que muitas pessoas estão doentes, mentalmente. Então, é legal. Eu acho que essa parte psicológica de você entender... Se a pessoa te ataca, você fala, tá, o problema não está em mim. Mas o que será que essa pessoa viveu para ela estar, nesse momento, fazendo isso comigo? Muda a sua visão. Você não fica com raiva. E eu juro para vocês que todos os dias, quando eu me ajoelho para orar antes de dormir, eu peço a Deus que tire qualquer sentimento ruim, tipo mágoa, tristeza, ego, que hoje em dia isso também está muito alto, e que eu seja um canal de Deus, que eu seja uma pessoa que possa levar amor às pessoas, porque eu acho que o mundo está com falta de amor. É, eu costumo dizer que... Jogamos, né, no time. O ser humano, na essência, né, essa é uma espécie em extensão da Terra. Sim. Eu sempre falo isso. Está cada vez mais difícil de você encontrar ser humano de verdade. E rede social, às vezes, serve para o cara extravasar, desabafar. Sim, sim. Ele xinga sem saber porque ele está xingando, né? Por causa de uma opinião contrária ao time dele. No nosso caso, por exemplo, que está... Sim, no futebol. Nós estamos muito ligados ao futebol, né? Mas é isso mesmo. Quem conhece você sabe que você é assim. Eu também sou cardecista. A gente acha que fala a mesma língua, né? Isso é... A gente só quer estar em paz com a gente mesmo. E já sabe que tudo o que nós fizermos vai ser visto lá em cima. Sim. Galera, ó, nossa vida é um filme. Então, vai gravando aí, vai vendo suas atitudes, porque nada passa desapercebido. E eu acho que a gente erra bastante. Eu tenho essa... Se a gente está aqui é porque alguma coisa não está legal. Eu preciso aprender algo. Evoluir. É, então, para mim, isso já está claro. E aí, eu, obviamente, muitas vezes erro. Só que aí eu penso no que eu poderia melhorar. Eu sempre tenho essa filosofia. Eu não posso errar na mesma coisa. Eu tenho... Eu posso errar em algo, porque eu estou aqui para evoluir. Mas cometer o mesmo erro quer dizer que eu estou perdendo tempo. Eu poderia estar evoluindo, eu estou perdendo tempo, errando na mesma coisa. Então, eu me dou o direito de errar coisas novas. Aliás, a esposa do Bichão Chó, quando eu cheguei no estúdio aqui, ela perguntou se eu tinha medo de cachorro. Eu falei, não, eu tenho medo de gente, cara. Eu tenho medo de cachorro. Esse pastor lindo eu não tenho medo, não. É, das pessoas. A minha avó sempre falava... A gente falava, ah, o espírito, não sei o que. Ela falou assim, tem que ter medo dos vivos, dos mortos, já estão mortos. Isso aí. Ô, Milene, vem cá. Vai começar aí o Campeonato Brasileiro, né? E dizem que tem três forças diferentes, né? O Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. O Palmeiras. Acho que fica nesse trio mesmo? Ou você está acreditando em alguma grande surpresa? São Paulo, que está parecendo que está melhor. Corinthians. Corinthians. O problema, acho que é o ponto corrido, né? Porque se fosse no estilo feminino, o estilo feminino joga todos contra todos, se classificam os oito primeiros e aí mata, mata. Como era no passado, né? Aí eu acho que poderia ter alguma surpresa. Mas analisando, não como torcedor, e sim uma pessoa que vê o futebol e vive o futebol e assiste os jogos, eu acho que é difícil sair desses três aí, porque o ponto corrido você vai ganhando ponto, vai ganhando, empata, faz um pontinho, então ponto corrido é difícil que mude as potências que são hoje e a gente não pode fechar os olhos, que é Flamengo, o Atlético e o Palmeiras. Isso é de elenco, né? Eles têm elenco. Dinheiro faz diferença. Dinheiro, grana, elenco. Eu coloquei o Coringão como favorito, mas na Libertadores. Coloquei mesmo. Então, Libertadores. Com esse time eu coloquei mesmo. Libertadores, todos os campeonatos que são mata-mata, eu acho que isso sim pode dar alguma diferença. Porque, por exemplo, o Palmeiras, vamos dizer a verdade, é um grande time, mas não fez um jogo fácil contra o Ituano. Não. Ou seja, e é futebol. Contra o Red Bull Bragantino. Não, contra o Red Bull, no segundo tempo sofreu demais. Porque o Palmeiras me dá a sensação de que eles sabem que eles são bons. E isso acontece, e eu já senti isso jogando em times, que você sabe que a qualquer momento você pode ganhar. Então, você vai jogando e tal, agora vamos dar uma aceleradinha que a gente faz um gol. Só que aí você vai jogando contra o tempo, isso não acontece, você começa a ficar nervoso, cada um quer jogar o seu futebol por si, começa a chutar longe, de fora da área, começa a fazer chuveirinho na área, isso o tempo vai passando, e aí pode dar alguma zica, sabe? Alguma zebra. Não existe. Mas existe, zebra existe. Zebra existe no futebol. Claro. Salto alto, né? Mas agora o ponto corrido é difícil, porque realmente acaba premiando o time mais... Mais estruturado, mais investimento, maior elenco. Bom, nós falamos só um passando de seleção, não é, Fosso? É. Nós vamos até a Copa do Mundo, né? É... Eu tenho uma tese que Copa do Mundo... Aliás, isso é prende-se com quem? Orlando Duarte. Orlando Duarte sempre me ensinou isso aí. Essa aqui vai ser a oitava Copa que eu devo ir. É, a oitava, né? É. Caramba! É, tô velho, tenho 40 anos de pano. De quatro em quatro anos. 86, 90, 94, 98, 2006, 2010, 2014. 2018. Dezoito. Dezoito, é pra nona. 2002, não tava? 2002, a Jovem Pan não comprou os direitos pra fazer a Copa, então nós fizemos daqui. Foi o único ano que não foi. Mas foi complicado mesmo esse ano de Japão, porque nós, família, eu ainda era casada, nós fomos somente na semifinal. É. Ninguém pôde ir antes. Eu acho que até por isso o Brasil acabou ganhando, porque os jogadores estavam muito centralizados só naquilo, porque assim, eu já fui família de jogadores e realmente a gente enche a paciência. Sabe? Então o jogador, às vezes, horas antes do jogo, tá lá preocupado se a mãe entrou, se o filho entrou, se tem convite, como é que vai chegar no estádio. Isso é ruim. É péssimo, o jogador tem que estar sentado. Eu, como pessoa que já estive do lado da família e do lado da jogadora, você tem que estar centrado naquele jogo. Se os parça estão todos sentadinhos, entendeu? Bom, depois vou perguntar do Neymar pra ela. Ah, eu vou. Não, mas essa é uma boa. Gostei de ver, porque a gente não escuta família de jogador. A Milene já foi família de jogador. Isso é muito bom saber disso. Bom corte, não. Bom corte. Bom corte. Maravilhoso. Eu tô tão focado no negócio de corte que eu vou dizer o negócio pra você. Depois eu falo, porque depois você escuta com paciência, com tranquilidade. É, o corte é bom. Mas é verdade, a gente não escuta o quanto pode atrapalhar. Atrapalha. E às vezes não tem essa noção do quanto atrapalha, né? É que eu acho que, no meu caso, eu fui jogadora e fui família. Então eu sei o que a gente sente lá dentro. Óbvio, não nessa proporção, né? Eu disputei uma Copa do Mundo em 2003, mas imagina, eu não tinha minha família lá, né? É futebol feminino, mas, assim, como que qualquer coisa que nos tire do foco, e ainda mais nós, eu digo mulheres, assim, que somos mais emotivas, como isso nos tira de foco do jogo, entendeu? Então eu consigo enxergar os dois lados. E, assim, às vezes a família não tem essa noção, porque nunca foi uma atleta, né? Dentro de campo, e seja qualquer... Ela pensa que tá ajudando e... Claro, vou estar apoiando a minha família, vou estar apoiando o meu marido, meu filho, vou estar apoiando a pessoa ali, que ela vai se sentir segura. Mas, às vezes, a gente não tem a noção de que ela tá preocupada com a gente se tá tudo ok. Então, eu falei do Orlando Duarte, que ele me ensinou o seguinte, a Copa é um torneio de um mês. É um torneio de um mês. Sim, sim. O grandão que tiver melhor no mês, ganha. E é verdade. Se você for ver aí, ó, não sai disso. Itália já tá fora um grandão. Mas a Itália é algo que não tem explicação. Porque não é a primeira que ela fica fora. É a segunda seguida agora. É, tetracampeão do mundo é grandão, tá fora. Mas tem outro grandão aí. Alemanha, a França que é grandão, a Argentina que sempre é grandão, ainda mais com o Messi, né? Bicampeão do mundo. O último jogo jogou demais. Bicampeão do mundo. E o Brasil que é grandão. Sim. Pentacampeão do mundo. Esporadicamente, foge disso os campeões. Nós tivemos, em 2010, Espanha jogando contra a Holanda. 2010. Nossa, foi muito espanhol. Ah, pra final de 2018, a França jogou com a Croácia. Mas a França já era campeã do mundo. Portanto, era um grandão na final. É. Então, não sai disso. Brasil, Alemanha, Argentina, Itália que tá fora e França. Esses são os grandões pra Copa do Mundo. Por isso que eu acabo botando fé. Porque, digamos que o grandão que esteja bem naquele mês, no mês da Copa, seja o Brasil. Ótimo. Tem chance, uai. Será que eu vou ver um ex, a gente? Hã? Você nunca pensou assim? Nunca fez uma análise assim? O Orlando me ensinou isso. Porque não tem campeão outro. Não existe outros campeões. É isso aí nos anos 30, que teve o Uruguai. Eu acho que o Brasil... O Brasil vai ter. É, mas não tem. A Espanha vai ganhar daqui a 200 anos, outro título. Nossa, esse título de 2010, eu sou muito fã do Iniesta. Então, mas daqui... Muito fã do Iniesta. Você é amiga dele, não? Não amiga, sim, mas eu conheço. Quando eu morava na Espanha, eu também trabalhava lá como comentarista. E fiz a Eurocopa. E a Espanha já tinha ganho a Eurocopa. A Eurocopa em 2009. E a Espanha estava bem... Estava na sequência boa. E tinha também craque pra caramba. Mas o problema do Brasil, eu acho que também... Essa ansiedade que estamos do Hexa. Porque desde 2002, imagina, o Brasil sempre foi uma potência no futebol. E aí, desde 2002, estamos em 2022, a gente está nessa coisa do Hexa. Em 2006, a gente tinha um timaço. Padrado Mágico. Era muito bom o time de 2006. Mas não jogou nada. Nada. Que foi, acho que, o primeiro ano que começou a ir toda a galera e família. Foi na Alemanha, né? 2006. Depois, 2010, também nada. Depois, 2014, eu esqueci essa Copa. Então, assim, o Brasil... A gente, por ser... O Brasil sempre foi conhecido o país do futebol. Então, eu acho que essa ansiedade do Hexa pode também... Atrapalhar. Atrapalhar. Porque é um torneio... Quando você falou? Um torneio de um mês. E aí, você, de repente, está lá. O Brasil não passa de quartas e de quando? Faz tempo. E quartas. Então, a gente não consegue chegar nem ao terceiro lugar. Então, eu acho... É, no Brasil chegou. Decidiu... Copa do Brasil caiu contra... Não, o Brasil foi... Decidiu o terceiro e quarto com a Holanda. E perdeu. Tomou uma cacetada da Holanda. Então, eu não sei se, assim... Obviamente que o Brasil tem jogadores bons. O Brasil, poxa, ganhou a Copa América. Tudo bem que, assim, na América o Brasil é... É Flamengo e Bangu no Maracanã. É muita diferença. Não tem jeito. É muita diferença. E olha que o futebol feminino é igual, sabia? O Brasil é, se eu não me engano, nove vezes campeãs da Copa América. E, assim, algumas de forma invicta. Mas... Por um lado é bom, por outro lado também não é bom, não. Então, porque te dá uma sensação de que você é muito bom. Caraca, estou voando. Aí, você vai jogar com as seleções do resto do mundo... Cacetado. Só... E você tem dificuldade. Acontece isso com a seleção brasileira feminina. Quando vai jogar os torneios da França, às vezes, sai sem ganhar um jogo. Então, essa ansiedade não é porque faltam jogadores aqui. Eu acho que as outras seleções realmente estão melhores do que no passado. Elas aprenderam a jogar o futebol que a gente já sabia jogar. E eu vejo também que, muitas vezes, a gente está perdendo o nosso DNA. Eu volto a falar sobre a identidade brasileira, que é a habilidade, a criatividade. Você fazer algo diferente em algum momento. Isso é difícil. Tanto que a gente vê um jogador, por exemplo, falando do Neymar. O Neymar, eu acho um Neymar craque. Eu acho que, às vezes, a vida fora do campo é o que estraga o jogador. Mas o jogador em si, o pessoal não joga nada. Para mim, o Neymar joga muito. E é um jogador diferenciado. Por quê? Porque ele faz algo diferente do nada. E eu gosto desse tipo de jogador, porque é a essência brasileira. Um jogador que faz algo diferente, a criatividade. E isso, infelizmente, tem se perdido. E eu faço muitos cursos da CBF, como esse CBF Academy, para... Quer ser treinadora? Não, gente. Não quero ser treinadora. Mas é conhecimento. Mas vai que a vida leve. Não, não, não. A gente deixa para lá. Eles trabalham demais. Você só começa a dar valor aos treinadores depois que você faz um curso de treinador. Eu fiz um curso de treinador na Espanha. Só que você começa a ter outros conhecimentos e é legal. E uma das coisas que eles falavam para a gente pensar, e realmente eles falavam, vão provocar um pensamento em vocês. Por que está se perdendo a criatividade do futebol brasileiro? Hoje em dia, ninguém mais joga futebol na rua. É difícil, assim. Quase não tem rua para jogar. É raro você ver lugares, como eu joguei futebol na rua o tempo inteiro. Colocam já a criança desde pequenininha numa escolinha. A escolinha já direciona ele a tudo. Você vai jogar, chutar com o pé direito, se posicionando dessa maneira. O lateral corre, cruza. Não tem mais aquela coisa do futebol de rua, onde a tomada de decisão é tua. As leis eram nossas. Saiu, se eu ia buscar a bola, eu já cobrava o lateral. A bola passou em cima da pedrinha? Depende. Se eu sou a dona da bola, é gol. Puda no portão da vizinha. Então, ou seja, sempre tinha um adulto. Hoje em dia, em escolinha, tem um adulto te direcionando, te dizendo o que tem que fazer. Um jogador que dribla todo mundo, ele é mal visto. Não, você tem que jogar em grupo. Limita a criatividade. Já nasce engessado. Então, ele vai crescendo com isso. E você vê, criança hoje, de 12 anos, dando entrevista depois de um jogo. Ah, não. Estou feliz de conquistar meus três pontos, de ajudar a minha equipe. Estou feliz pelo gol. Estou feliz pelo gol, mas o importante é que o time levou os três pontos. Nossa, se fosse eu falando. Caraca, eu fico muito feliz. Uma gulaça. Tipo o Ronaldo contra o Cruzeiro. Você gravou? Você gravou? É assim. É isso aí. É isso aí. Agora eu vou voltar para o Ronaldo. Você falou do Ronaldo aí. Você acha que esse trabalho da SAPS aqui no Brasil vai pegar? Porque o Ronaldo é um cara que já está vendo problemas. Não, já está faz tempo. Tem o clube na Espanha. Sim. Mas aqui no Brasil está havendo problemas em seguir no comando de um cruzeiro. Aí vamos falar novamente. O pessoal vai falar, Milene, chata culturalmente. Mas a gente precisa mudar a cultura do povo brasileiro quanto ao futebol. Porque, assim, quer uma coisa que dá certo? Não tem dúvida. Não tenha dúvida. Isso a gente tem inúmeros exemplos. Aí o pessoal pensa que o clube não tem que ter dono. Mas aí se não tem dono, não tem dinheiro. Eu acho demais o que está acontecendo com o Botafogo. Que é um time que as pessoas não dão muito. É um time super tradicional. Mas é um time que não é muito badalado. E está meio que comendo ali pelas beiradas. Você vai ver daqui a um tempo que é um clube que vai dar certo. Que vai voltar a ser uma grande potência. Eu sou da época do Botafogo do Túlio. Túlio, maravilha. O pessoal vai falar, o pessoal mais jovem vem desse podcast e fala, Ei, Milene, essa mulher... O Túlio é um cara que jogou nos anos 50, papapá. Que falou que passou de mil gols. O Túlio é maravilha. Que contou os gols do final do ano. Não é, não. Não é anos 50, não, molecada. Nós vamos achar mesmo. Não, e o Túlio, que isso? O Túlio é maravilha, artilheiro, Botafogo. Pesquisem na internet aí quem foi o Túlio e o maravilha. Não, é só porque eu penso que é melhores épocas do Botafogo. É, vai aparecer o Túlio. Eu vou colocar, na época da Milene, tinha o quê? Ah, já tá a foto do Túlio na live. Pronta aí a foto do Túlio. Esse é o Túlio maravilha. Esse é o nosso editor pichochóico. É muito rápido. Então, eu também acho o Neymar um grande jogador da história do futebol do Brasil. É, você tem 22 anos de idade, 32 agora que você fez, né? Tá menina com 30 anos. Eu já fiz 60, já tenho carteira de 12, né, Fausto? É. Já põe na vaga lá de... Já? Já comemorou tanto de pegar a vaguinha lá. Eu tenho 40... Eu sei que tava esperando por isso há ano. Eu falei, meu Deus. Meu, eu tenho 40 de Jovem Pan. 40. Entrei na Jovem Pan com 20, faz a conta. Caramba, gente. 60 eu fiz em novembro. Você vê, no começo da vida, você se contenta com pequenas conquistas. No meio, você é ambicioso, você quer tudo. No final, você volta a se contentar com pequenas conquistas. Carteira de doce. Carteira de doce. Eu quero isso. O que é importante, na verdade. Eu fiquei felizão. Pra vaga próxima. Eu vou na padaria, tem a filhinha de doce. Eu vou no supermercado, a filhinha de doce. Banco, tem direito, meu filho. Eu tenho dois lá em casa. Vaga. Ele e minha mãe. Então, eu posso levar os dois. Vaga de doce. Ô, Fausto, e você é aquele que fala assim, pô, pai, eu preciso pagar uma conta, vai comigo. Se eu não é ele, ele é minha mãe. Ah, vai. Vaga de doce. Tem tudo, meu. Agora, não tenho nada que reclamar, não. Então, o Neymar, eu vi, aliás, só de pão, 40 anos. Sim. Então, imagina o que eu já vi nesses 40 anos. Neymar nascer. É. Nem pensava em nascer. Nem pensava. Ele tem 30, né? Ele tem 30, é? Já fez 30. Quando ele nasceu, eu já tinha 10 de jovem, pão. Então, imagina o que eu já vi de jogador bom. Então, quando eu falo pra garotada, o pessoal do podcast, não fiquem bravos. Neymar tá entre a posição 90 daqueles que eu vi no Brasil. Uau, você tá exagerando. Não, mas... E tem gente que falou aí que é melhor que o Pelé. Não. Que depois do Pelé é ele. Gente, eu vi... Não, pra mim o Ronaldo é melhor que o Ronaldo. Não, mas nem compara. Não dá pra engaixar a chuteira, na minha opinião. Na minha opinião, engaixar a chuteira. Não, e são jogadores assim... Mas não é Ronaldo só. Tem muitos, melhor que o Neymar. Na minha visão. É que, por exemplo, essa geração não viu o resto de jogar. Não viu nada. Não viu nada. Então, a geração... A nossa comparação... Não é nem a minha, porque a minha eu cheguei a ver Maradona jogar. Ronaldinho Gaúcho. Meu Deus do céu. É, nossa. Dá pra comparar em relação ao Neymar. Não. Não é a mesma posição. Zico. Rivaldo. Zico. Zico. Jesus do céu. Então, é o Zico. Eu não vi Zico jogar muito. Você perdeu de ver. É isso. Você perdeu de ver. É a mesma coisa a geração de agora. Depois do Ronaldo jogar. Fenômeno, depois do Ronaldo Fenômeno, o terceiro modo da história. Pelé, Fenômeno e Zico. E olha lá, hein? O Fenômeno vai ter que... É muito pau a pau aí com o que jogou o Zico de bola. O Zico foi o Fenômeno. Então, o Zico eu vejo muito de vídeos, né? O Zico seria um dos jogadores mais bem pagos do planeta hoje. O Zico seria... Mas não é justiça com o Garrincha também? Eu fico... Ah, mas isso é... Você fala muito um pouco... Mas Garrincha, garotada, não vai... Bota a foto do Garrincha. Tudo bem. Eu não vi, a Milena não viu, você também não viu o Garrincha. Não, não vi. Então, aí não dá pra falar no podcast do Garrincha. Porque o Garrincha com o Neymar não dá pra comparar. Desculpa, a Inter... Vamos lá, vamos pegar. Vai, vai. É a Juventus de Turim contra Juventus, um time de Varza lá na minha cidade. Entendeu? Entendeu? Não dá pra comparar o Garrincha com o Neymar. Não, não, não. É um abismo de diferença. Eu digo colocar o Garrincha. Ó, por exemplo, até o Denner. O menino Denner. Ah, nossa. Se o Denner fosse vivo, seria mais jogador que o Neymar. E eu explico por quê. Eu vou explicar. Hoje você tem a bola melhor, a roupa melhor, o gramado completamente diferente. Muito melhor. Os vestiários não cheirurinho. Tirando do Allianz, que é duro pra caramba. Hã? Ou do Allianz. É. Isso. Bom, você tem tudo melhor. Não, a pessoa fala assim, a Corintina fala. Não, gente, é sério. O jogador profissional fala sobre a dureza do campo. Agora, uma coisa que mata todas essas outras que... Agora você tem cartão amarelo, você tem cartão vermelho. Uma coisa que mata... Alguns usam, outros não. Você enfrentar... Você enfrentar... Está corneta, hein? É, corneta. Você enfrentava adversários muito melhores. Muito melhores. Muito melhores. Tecnicamente. Era um outro. Era outra. Até a arbitragem, eu acho que era diferente no sentido de... Assim, não existia tanto contato físico. Não existia o VAR pra dizer que o cara te deu uma cotovelada. Que se estava impedido. Né? A tecnologia ajuda bastante. Ajuda. O pessoal fala de atrapalhar. Atrapalha um pouquinho também. Mas ajuda mais do que atrapalha. Por isso que eu estou dizendo. Eu não estou desmerecendo o Neymar. Eu coloco entre os 100 melhores da história. Mas é que se você fala isso assim, a galera de hoje... Mas me xingo muito. Não pensa no passado. Mas não é que eu falo isso. Eu falo isso todo dia no Jovem Pô. Sim. Você fala que o Zé Sérgio foi melhor que o Neymar. É que vocês não viram o Zé Sérgio. Mas o próprio Zé Sérgio fala... Não, Nilson. Aí você pode chamar um pouquinho. Não, não, não. Entendeu? Bota o Zé Sérgio... Aí você pode chamar. Utopicamente o Zé Sérgio, que foi do São Paulo. E o São Paulino antigo que está assistindo aí, sabe? Com a roupa de hoje, fisiologia que tem hoje, tratamento de cavalo de raça que o jogador de futebol tem hoje, gramado de hoje. É impossível saber. Bota ele utopicamente... Utopicamente... Por isso que eu coloco a palavra utópica. Utopicamente, ele jogar com Messi, Soares e Zé Sérgio. Duvido que ele rendesse menos do que o Neymar rendeu no Barcelona. Não, é que a gente não pode comparar. Igual quando me perguntam, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu falo, os dois? Os dois. Porque eu não posso escolher... O Messi, você acha os dois. Aí é porque cada um tem um estilo de... Um estilo de ver o futebol. Mas se tiver empapar... Você gosta mais... Espera aí. Empapar. Você não empapar, você tem que escolher o Messi ou o Cristiano. Não adianta escolher os dois. Muro. Tá muro. Não, não, não. Vamos ver a resposta. Não, se eu tiver... Pacote, pacote. Vamos fazer um timinho aqui na rua. Messi ou Cristiano, eu escolho o Messi. Porque o meu estilo de jogar futebol, eu gosto mais do jogador que é habilidoso. Que vai dar uma coisinha diferente. Porque é o estilo de futebol do meu gosto. Mas não quer dizer que o Messi é melhor que o jogador do que o Cristiano. Entendeu? As pessoas dizem, se você escolhe um é porque você não gosta do outro. Não, minha gente. Não é isso. Se você escolhe um é porque o seu gosto é mais parecido, é mais atrativo àquele estilo de futebol. Mas os dois são craques. Se eu tivesse que escolher para minha pelada, eu gosto de alguém. Eu gostaria de jogar do lado do Messi porque eu sei que ele vai dar uma caneta, vai dar uma rabiscada, vai fazer algo diferente. É o estilo de futebol que eu gosto. Mas o Cristiano Ronaldo é um fenômeno. É uma máquina. A resistência. A resistência. Indiscutível. Aquele gol que ele faz de cabeça, que ele sobe 5 metros e 20. É impressionante. Não tinha uma escada lá embaixo. Deve ter tido. Alguém assoprou ele por baixo. Não é possível. Subiu mais. E assim, eu, pessoa senhora, que já tenho 4 cirurgias no joelho. Quando ele cai, a primeira coisa que eu penso, olha esse joelho. Porque ele cai torto, numa perna só. O joelho vai e volta e ele, ó, firme. Porque o cara é uma máquina. Uma máquina. Então, é meu estilo de futebol. Não quer dizer que eu não goste do Cristiano ou que eu adore o Messi. Você pode gostar dos dois. E não quer dizer que você escolheu um, você odeia o outro. Fausto, abre a conta no BTG aí, Fausto. A minha já tá aberta. Você que não pode perder tempo. E tem que aqui, ó, clicar no link, entendeu? Abre a sua conta. Melhor assessoria possível pra você. Investir bem em seu dinheiro. É da EWZ, capital. A EWZ, a rapaziada tá voando, tão voando mesmo. Esses tão voando mesmo. Tão cabufunfa. Esses tão, sem dó. Cara, tão cabufunfa. Não, o pessoal de primeira, serviço de qualidade, vale muito a pena. Abra mesmo a sua conta e vai valer a pena. Você abre agora, vai no link. Se você abrir, a gente ganha dinheirinho também. Olha que beleza. É mesmo? É, dizem que, né, as contas abertas vão repassar pra nós. Vamos ver, né, pichofão. Então, vamos ver se gostam da gente, entendeu? Vocês abram aí, é porque veio pra gente. Vamos ver, abre. O QR Code também tá aí na tela pra você, ó. Você chega no seu celular, perto e abraço. Beleza, gente. E continue dando like, continue compartilhando, dando like, fechado aqui com a rapaziada. Vai ser... Esse podcast da Miriam tá bom, hein? Vai ser um sucesso. Que isso, gente. O que você gosta de comer, mulher? Tudo? Assim, eu não como carne vermelha. É mesmo? É, e nem porco. Mas, por nada, assim, eu... Teve um período de quaresma que eu parei de comer a carne vermelha, né? E você vê, né, que eu sou espírita... Eu ia te levar pra um churras, pô. Eu como ababrinha. Peixe, peixe você come. Não, mas, ó, eu como franguinho, franguinho um pouquinho. E o peixinho, peixinho vai. Amo peixe. Então, vamos. Peixe é a minha proteína de... Peixe e ovo são os que eu come. É, moro na Europa, minha filha. É, isso aí. É, e assim, eu aprendi a comer muitos frutos do mar e tal. É que aqui no Brasil é caro pra caramba, gente. Mas lá é super baratinho. Só que eu... E comida, assim, eu como de tudo, acho que tirando a carne vermelha. Porque as pessoas, você fala assim, não como carne vermelha, a pessoa já pensa, come o quê? Ai, meu Deus, o que você vai comer? Não, tem várias outras coisas que você pode comer. Só que eu fui meio que quaresma, parei de comer, depois são 44 dias, eu acho que dá. 44 ou 46, dependendo, né? E depois eu falei, ah, vou ficar mais um pouquinho, mais um pouquinho, e parei disso já faz uns 5 anos. Tá. Uma alternativa legal. Você se cuida bem, né, Milene? Ó, eu sou dessas que come um brócolis ou um brigadeiro felizona. Não, mas... Entendeu? É bem equilibrada. Porque você é atleta até hoje, né? É, eu busco, né? Pra mim, fazer esporte é algo mental. Eu preciso do esporte pra estar bem mentalmente. O físico vem com a... De consequência. Mas eu, o físico, o mental, pra mim, eu preciso... Eu tô operada. Aí eu falo assim, né, poxa, eu preciso suar. Caramba, eu preciso fazer alguma coisa pra suar. Porque eu preciso realmente do esporte pra estar bem. Me sentir bem. Então, por isso que eu não ligo muito essa coisa da alimentação. Eu acho que... Minha mãe fala que o meu avô sempre falava... Quando você come com gosto, não engorda. No sentido de que é melhor você comer uma feijoada feliz do que uma salada triste. Quem falava isso? Meu avô. Come com gosto, não engorda. Comigo não deu certo isso. Olha, eu tô tão empolgado que hoje é dia 4 de abril, né? 4 de abril. Ó, é o desafio do nosso canal. Eu vou perder 20 quilos. Olha! Eu vou perder 20 quilos. Não, eu tô aqui, ó. Desafio com você. Mas tem que ser algo assim de saúde. Porque eu vejo muitas pessoas... Perder por... Não, e pessoas que estão mais magras. Porque estão aí no padrão da magreza do que tem que ser o peso e tal, o ideal. Mas tá cheio de problema. Mas a gente vai fazer um exame de sangue, o colesterol tá alto, a gordura visceral tá enorme que pode causar dor no coração. Então, primeira coisa, gente, que é emagrecer, faz um exame. Vê como é que estão as suas funções. Eu tenho medo disso. Então, as pessoas não vão no médico. Minha mãe fala, não vou no médico, ele vai encontrar, ele vai achar várias doenças. Eu falei, não, mãe, ele não vai achar. Porque elas já estão aí, entendeu? Ele não vai, tipo, inventar uma doença. Então, primeiro de tudo, faz um check-up e vê se você precisa realmente perder um peso. Porque você precisa da saúde. Porque, acima de tudo, é isso, é a saúde. E depois, o que você se sente bem. Porque você tem que estar com a sua autoestima boa. E isso, cada um sabe. Igual você falou que você é rica, né? Depende, pra mim, ser rica é fazer as coisas que eu amo. Os valores. Cada um sabe o seu. Tem nego que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro que é pobre que é desgraçado. É isso. Só dinheiro que ele tem, né? Pobre que é desgraçado. Então, a saúde tá nisso. Faltou alguma coisa conversar com a Milene? Não, ô Milene, passa seu Instagram pra rapaziada. E a Milene faz muito... Ela bomba no Instagram. Tá chegando a 500 mil aí. Que isso, mas agora com vocês me seguindo. Ah, sim, vamos lá. E a Milene faz muito evento também, né, Milene? Sim. Você participa de muitos. Eu sempre vejo a Milene com a Maralzinho. A Maralzinho tem que vir aqui também. Não, a Maralzinho tem que vir. Vou trazer. A Maralzinho é meu irmão de alma. Ele é muito, muito boa. Meu irmão também, eu gosto muito dele. Aliás... É outro que eu vi também, não... Eu tô ficando velho mesmo. É outro que eu vi também na Copa São Paulo de futebol juntos. Não, e a Maralzinho, assim, não tem tempo ruim. Você nunca viu ninguém falar mal dele, que ele fez algo errado, do que ele sacaneou alguém. É uma pessoa muito do bem. Família do bem. A filha dele é um anjo. É, é, é. Eu adoro. A Maral é uma bebe nada. Vem aqui. Então, as pessoas falam assim, como assim não bebe? Porque ele já fala jogador bebida. Ai, 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 ui, ui, ui. A Maral não quer saber não. O negócio dele não. Super religioso. Pode ir no Instagram. É, eu... Ai, 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 ai. E ele tem uma história de vida fantástica. Linda. Era coveiro. Coveiro. E ele fala que é isso, né, que ele acabou virando coveiro, ele teve que enterrar o pai. É. Ele fez o sepultamento do pai? Fez. Olha, você não sabia. Olha, conta mais isso. Conta mais. A gente foi num evento agora, né, há pouco tempo atrás, e era falando isso sobre as histórias de vida, e era meio que uma imersão falando sobre esse momento, né, as pessoas realmente ficaram doentes mentalmente nesse período de pandemia, sem sair, sem trabalho, muitas perderam as coisas que tinham, perderam entes muito próximos, e foi uma coisa que a gente não sabia há quanto tempo, e como tratar isso, então foi punk, né, e muitas pessoas ficaram mexidas nisso. Então, essa imersão desse evento que nós fizemos foi para falar isso, sobre empreendedorismo, porém que, assim, muitas vezes você vai ter que bater cabeça várias vezes, de repente você vai falir 25 vezes, mas até dá certo, então era sobre isso, e sobre histórias de vida, que muitas vezes as pessoas veem a gente desse lado, e acham que a vida é fácil, é mil maravilhas, que todos os boletos estão pagos, muitos não estão. Mas tá tudo bem, você não precisa sair na TV e ser uma pessoa sem problemas, todos nós temos problemas, a diferença é como você encara esses problemas. E aí, a Marozinha foi contar a história dele, né, e ele falando que a vida não foi fácil, que ele começou a jogar futebol com 18 anos, 18 anos é uma idade muito tarde para você se tornar jogador de futebol profissional. A gente já fala hoje em dia, um jogador com 15 anos, se ele não tiver direcionado, já era, às vezes com 13, 13 anos, se não tá direcionado num clube, não vai vingar, vai ser muito difícil vingar. Imagina para um jogador de 18 anos antigamente, onde o futebol era muito mais competitivo. Então, ele fala, e ele fala dessa coisa de ser coveiro, que ele, né, a família é super humilde e tal, e ele teve que fazer o enterro do pai. Lá, ele não tinha as condições e tal, pagar alguém, não sei o que, e foi... E ele que trocou o pai, que arrumou no caixão, que maquiou, né, que tem que fazer lá, para botar uns pós e tal, porque fica um tempo, a carne vai ficando ruim, né, claro, vai se decompondo. E aí ele fez o enterro do pai dele e surgiu essa oportunidade de trabalhar como coveiro. Que coisa, que história bacana aí, outro corte. E ele fala sobre que, assim, jogar futebol para ele, cada partida era um prato de comida. Olha que forte. Bonito, jogar futebol para o Amaral. Cada partida, cada jogo que ele jogava era um prato de comida. É, Amaralzinho, já está convidado, Amaralzinho. Você tem que sorrir à toa, né? Não, você nunca vai ver ele triste. É. Amaralzinho, é. Sempre de capivari. E esse evento a gente fez com o Prior também, né, porque também é outra pessoa que participou do BBB, BBB, e o pessoal já acha isso, a vida está ganha. Então, por isso é que você tem que ter algo maior. Eu acredito em Deus, eu acho que todo mundo tem que acreditar em algo maior. Você já foi convidada para participar do BBB? Não, BBB não. Mas de fazenda, de power couple lá, que é de casal. Imagina, o André é muito competitivo, gente, ele ia sair logo, logo. A gente ia brigar, acho que no primeiro episódio, que eu não desse, sei lá, se a gente não ganhasse a prova, ele já ia ficar bravão comigo. Mas desses assim... E quando eu morava fora, quando eu morava fora, sim, tinha um BBB VIP lá. Mas você participaria de um BBB se fosse convidada? Olha, eu, assim, eu sempre falo que nunca, não se deve falar nunca, né, a gente não sabe as circunstâncias da vida, mas não é algo que esteja nos meus planos. Primeiro, pela exposição. E segundo, porque, assim, eu não conseguiria ficar num lugar sem saber do meu filho, da minha família, o que está acontecendo, estar próximo deles. Teria que ser por um motivo, sinceramente, muito financeiro. Eu não teria, não para exposição de imagem, nem para ganhar notoriedade, porque eu acho que isso, para mim, não serve. Eu prefiro tentar outros meios ganhar dinheiro e ser notada, né, e fazer o meu trabalho, porque eu acho que é uma exposição difícil. É uma exposição, eu não sei como é ficar três meses presa num lugar, com pessoas que a gente não conhece, tem problema que eu adoro falar, eu ia fazer amizade geral, mas, assim, sem jogar bola. Seguro que vocês iam me ver... Ia ter que ter uma bola lá. Vocês iam me ver fazendo bolinha de meia. Eu ia pegar várias meias, eu ia voltar ao passado, quando eu não tinha uma bola, eu fazia minhas bolinhas de meia. A abstinência de bola, né? Mas eu acho que, assim, você está no olho do furacão. E eu sempre, assim, fui uma pessoa que... Por exemplo, eu nunca pensei em casar na igreja. Não porque eu não seja religiosa e tal, né? Para mim, eu não quero ser o centro das atenções. Eu morreria de vergonha entrando de noiva e abre as portas e todo mundo olhando para a minha cara, entendeu? Se eu estou numa palestra falando de futebol e tal, é o meu meio, é o que eu vivo, é o que eu respiro, ok. Mas quando eu tomo protagonismo... Eu participei do Dancing Brasil, que era um reality, digamos assim, mas eu não ficava presa. E já era dificílimo para mim, porque a cada dança no ao vivo, quando a Xuxa falava, meu parceiro, Rafael, chama Rafael, ela falava, Milene, Rafael, dançando valsa. E abria as cortinas e assim, era como dar pânico. Porque todo mundo estava me olhando e eu estava fazendo algo que eu tinha ensaiado, mas... Não era o seu natural. Não era o meu natural. Então, eu não sei como eu me comportaria. Eu acho que é uma coisa que eu não diria, imagina nunca, jamais e tal, né? Não vou julgar, mas também não é algo que esteja nos meus planos. Assim como, por exemplo, eu saí na revista VIP e aí perguntaram de Playboy. Eu falei, imagina, gente. Imagina, meu filho tinha três anos. Imagina meu filho com uns 15 anos e o pessoal mostrar que é sua mãe, entendeu? E não é por nada. Eu acho que quem sai, poxa, tem os seus motivos. Mas eu não, para mim, não serviria porque eu, por ter um filho, eu não sei como ele... Reagiria, reagiria. E eu sempre tenho essa coisa na cabeça. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. E, aliás, isso te gira a metade dos problemas da tua vida. Então, imagina, eu não gostaria que minha mãe mostrasse uma foto da minha mãe numa revista como veio ao mundo. Nada contra quem fez, né? Não, nada, imagina. Igual coisas estéticas. Eu acho que a pessoa que quer fazer vários procedimentos estéticos, que faça, é dela. Cada ser humano é único. Por isso, Deus deu uma vidinha para cada um, para nós cuidarmos dela. Da forma que a gente achar mais pertinente. O que serve para nós. E, às vezes, o que serve para mim não serve para você. Então, as pessoas querem fazer vários procedimentos, ok, é para você. As pessoas querem participar de um reality porque quer ganhar notoriedade, ok, é para você. Então, todo mundo tem que fazer aquilo que mais lhe faz feliz. Eu não vou julgar e quem sou eu na vida para julgar. Então, você fala, se é contra ou a favor, é tua vida. Faça dela o que achar melhor. Está vendo, Fausto? Está vendo? É assim que eu queria meu filho. Eu não tenho a menor dúvida. Ele quer me direcionar para a sua. Se a Milene, se a Milene, se a Milene entra na igreja, a única dúvida que eu não tenho é que entraria com a música do Coríntia, né? Não sei porquê. Eu acho que entraria com a música do Coríntia, né? Eu entraria fazendo embaixadinha. Mas aí seria uma ação maravilhosa, hein? Isso. Você fazendo embaixadinha com a do Coríntia. Casa na igreja com o André. Olha que ideia. Boa, Fausto. Daí você lança para o André e o André já está de primeira ali. Você casa na igreja com o André, entendeu? Aí você entra com a música do Coringão e fazendo embaixadinha. A gente podia ir fazendo uma altinha, que ele é muito bom de futebol. É bom de altinha? Altinha, altinha, altinha. Até chegar no altar. Até chegar no altar. Olha que ideia. Você rola para o padre e o padre, a cabeça. Padre, para com a bola, o pé assim na bola. Começamos a cerimônia. Começamos a cerimônia. Show. Que podcast. Foi, foi maravilhoso. O que você está fazendo na vida? Vamos lá. Você é comentarista da Bandeirantes? No futebol feminino, a gente passa todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Uma vez por semana a gente tem um jogo especial. No YouTube, o Paulistão. Paulistão, um sucesso absurdo. Aliás, foi uma bênção. Porque a gente começou com cinco, seis pessoas. Hoje, nosso grupo já são dez, doze. Porque vem dando muito certo. A galera gosta muito de YouTube. Bom, de trabalhos assim, tem esses dois. E eu sou embaixadora do futebol feminino do Corinthians. Que bom. É isso aí. Então, eu respiro o futebol. E eu queria agradecer muito você. Dá o seu Instagram, por favor. Arroba Milene Domingues com S. Só a gente. Arroba Milene Domingues com S. E quem quiser contato com você, por exemplo, para essa época de Copa do Mundo, tenho certeza que vai ser... Lá no próprio Insta, na biografia, já tem os contatos, tudo direitinho. Que eu não sei de cor aqui. Tá, tem na bio ali, né? Na bio. Isso, tem o contato da agência, né? A Blaze e o telefone, tudo direitinho. Gente, dá like, gente. Dá like. Essa entrevista merece muitos likes, né? Pintotópolis. Compartilha. Ativa o sininho. Assina o canal. Assina o canal de cortes. Nós estamos começando com o canal, mas isso aqui nós vamos fazer um canal. Vai ser um sucesso. Vocês são demais, gente. É, um canal espetacular vai ser. Vai ser. Aos poucos eu vou moldando o meu pai, entendeu? Não vai deixar ele ser quem não quiser, né? Não, não. Vai ficar bom. Sou autoritário. Deus deu a sua vidinha e a vidinha do seu pai. São duas vidinhas para cuidar. É muito trabalho. Ele cuida, ele quer saber o tempo que eu vou dormir em São Paulo. Ah, você vai dormir em São Paulo? Que dia você vai? Que dia você volta? É porque fica no meu apartamento, então eu tenho que saber, entendeu? Por que você vai ficar? É cuidado. Eu tenho que dar satisfação. Cuidado. Você já tem carteirinha de idoso, eu tenho que cuidar. Milene, muito obrigado. Obrigado, Milene. Obrigado de verdade. Dá um abraço no André, que eu gosto muito dele. Vou chamar ele para um podcast. Chama, chama. O André é polêmico, hein? É polêmico, né? Pergunta de umas paradas dessas, assim, que vai dar audiência, que ele é bem polêmico. Ah, então, vou chamar o André. A gente tem várias discussões sobre futebol, é muito legal. Você me manda o telefone dele aqui, que eu vou chamar o André. Pergunta ele tipo do Neymar, ele vai achar igual você, que está entre os noventa e nove. Mas é isso mesmo, ele jogou bola, sabe quem joga. Como é que é? Boi preto, conhece Boi preto. Não, e ele já quer tirar o Vitor Pereira. O português nem começou a trabalhar, o André já... Você vai chamar rápido, hein? Antes que caia. Não vai cair, não, gente. Está vendo? Esperavam, deixa o homem trabalhar. Eu vou chamar o André, dar um grande abraço para ele. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer enorme. Foi a segunda entrevistada, quer dizer, senta para a história. Muito chique, obrigada. Senta para a história. O primeiro foi o Rogério, por causa do centésimo gol, coincidiu quase na data de estreia. Maravilhoso, sou muito fã do Rogério. Depois veio você e agora nós vamos seguir aí com esse podcast, que eu tenho certeza que ó... Ó, vai voar. Vai voar. Já tá, já tá. Parabéns, viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Ah, isso aqui eu vou dar para a Milene, ó. Colágeno. Não é fictício não, tem que levar. Não, é de verdade. Que isso, colágeno na nossa idade, gente. Passou os 40, tudo. Ó, você tem que tomar esse colágeno Vileno aqui, dois por dia. Dois por dia, perfeito. Dois por dia, toma um de manhã, um à noite. Como? Super, super aprovado pela Anvisa. E já tem vitamina C. Não, é o que mais contém vitamina C. Não, e a gente vai chegando num momento, gente, que você vai acreditando, quer dizer, você vai tendo a consciência de que suplementação não é para você ficar forte. As pessoas acham que suplementação quer dizer, o pessoal que faz academia quer ficar marombado. Não, suplementação é necessidade. Quanto antes a gente começa a tomar, menos você vai precisar no futuro. Então, fica a dica da Tia Milene. 45% de vitamina C. Tá legal. É isso aí. Obrigada, viu? É a maior quantidade de vitamina C dos colágenos do Brasil e o colágeno Vileno. E roxinho, tipo, respeita as minas. Já vou passar. Já vou passar por aqui, ó. Dois por dia. Dois por dia. Leva tudo para a sua casa. Tudo que isso, vou já passar para a irmã, para a mãe em geral. É isso aí. Pode passar. Obrigada, viu? Obrigado. Gente, chega, Fausto. Chega, tchau. Até o próximo, que é o Zé Roberto Guimarães. Ganhou três. É o maior recordista olímpico do Brasil. Maravilhoso. Como é que é? Tá na moda. Teve o hashtag um Rogério Ceni, hashtag dois Milene. É assim, né? O hashtag, hein? Gente, obrigado. Assine o nosso canal no YouTube. É muito fácil. O link tá aí, né, Xochó? Só assinar. Você pode assinar o canal de cortes também. Dá sempre like. É que é importante, porque muita gente vê o vídeo e não se inscreve no canal. É importante se inscrever no canal. Porque daí você vai ter, ativando o sininho, você vai ter todos os vídeos. Enfim, é muito importante se inscrever. Canal de cortes, pra gente ganhar um dinheirinho também. É isso. Esse aqui também ganha. E a galera também fala que o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Algoriticos. E é um conteúdo. O nosso tem conteúdo. O programa tem conteúdo. A Mirena gostou, não gostou? Amei. Eu também. O Rogério falou a mesma coisa. E o Rogério é chato. Ele nunca tinha dado entrevista pra podcast nenhum. Nunca. Olha, vocês são demais, gente. Nunca. Mas porque as pessoas têm carinho por vocês. Ele falou, Nilson, adorei. Adorei. Porque a proposta é... Ó, eu não tenho nada contra. Mas pra que ficar falando palavrão? Pra que falar bobagem? Sem polêmica, vai. São todos amigos. Não, são todos amigos. São todos amigos. Isso é verdade. Mas é que a minha proposta com o Fausto, eu falei, Fausto, a gente tem um nome azelar histórico. Dentro do rádio. Eu já tô há 45 anos nisso. 40 na Pan. O Fausto tá 11 anos aqui em São Paulo. 15 em São Paulo, 7 na Pan. 7 na Pan. 15 anos em São Paulo, 7 na Pan. Então, meu amigo, a gente tem um nome azelar. Não precisa nada de apelação. Não precisa nada. Mas não tem polêmica com ninguém. Quem quiser fazer do jeito que quiser... É que tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. É isso. Então a proposta nossa é fazer uma conversa assim, mais light, mais tranquila. E no meio aqui, né? Só a galera que gosta de conversar, bater papo, ama esporte, ama vida. Então, parabéns. E a galera tem muito carinho por vocês. Por isso que vocês estão conseguindo aí... Ah, tem mesmo, gente. Parabéns. Eu tô percebendo isso. Gente, tchau. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.